Fala galera que gosta do Sonar Motivo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos mostrar vários sons da galera, da galera né? Gostando aí, se você não mandou o seu vídeo, mande pra gente. Como é que manda, Rainha? Perde atenção viu? Perde atenção rapaz. Como é que manda o vídeo? Você digita no próprio YouTube, entende? Você pega o seu celular e você digita lá como manda o vídeo para os sons inscritos. Aí tem um vídeo ensinando passo a passo viu? Se você não sabe, rapaz, não é difícil, mas não se mexe na internet não. Peça a seu filho, peça a sua mulher, peça a seu... Alguma pessoa aí, peça a seu vizinho, alguma pessoa que saiba mexer com internet. Grava um vídeo né? Com o celular deitado, filho da mãe. Com o celular deitado, grava com o celular deitado. É para ficar aquela imagem igual essa aqui, nosso amigo Robson Antônio viu? Grande a imagem, filho da mãe. E manda para a gente viu? E é isso mesmo, deixa um gostei, deixa um like. Se você não tiver qualquer compaixinha, escreva o nome e paz aqui nos comentários que ajuda demais. Se os comentários multiplica para mais pessoas ver o canal aqui viu? Tamo junto, se você quer ajudar meu amigo, dê um like porra, dê um like aí. Vamos lá, o primeiro som é nosso amigo Robson Antônio. Papai Tornadão aqui, 2200 dos melhores. Papai Tornadão aqui. Aí o Racionais, né? Eu acho que é Racionais, né? Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito, ouço o repente o que diz. Aqui no carro dele, né? Duas tuitinhas, duas cornetas, chama na pressão. Aqui não precisa nem médio, né? Porque está bom, bem equalizado o som. E lá no canto lírico, falou do cérebro e do coração, fez egoísmo, preconceito. Top, eu estou parando aqui que está direito desautorário, viu gente? Se eu pudesse deixar a música desautorário até demais, né? Conceito de mão, irmão, a vida não é problema, é batalha, desafio, acabou o destaque, não é malice. Mas sim, papai. Aqui é essa música que é boa para o grave, né? Vou testar o grave. O som está baixinho, né? Não, eu acho que sim. É isso aí, você não pode parar. Nossa, hein, papai. Obrigado, nosso amigo Robson. Então, papai, toca aqui até isso. Ai, meu Deus do céu. Dá uma olhada aqui no nosso amigo DJ Gutenberg. Olha aí, gente. Caixinhas aí. Bota uma olhada aqui. Bom dia, Aylan. Bom dia, bom dia. Aqui são minhas caixinhas da Rain que eu mesmo faço. Vou botar no canal aí se puder. A hora. Vou apresentar aqui. Essa aqui é da Heineken. Minha caixinha é da Heineken, tá? Que eu fiz. Aí botei aqui o... Proteção. Ah, não. O que foi aqui do Flamengo. Ah, é. Flamengo, gol, gol. Tá? É nos dois lados aqui. Essa aqui é a do... A gente olhando assim, meu amigo, dá um trabalho com isso aqui, né, cara? Tem pintado também as caixas, né? Pelo menos essa aqui está pintada, né? Isso do Vasco que eu fiz agora por encomenda. O protetor do Vasco, tá vendo aí? Aí, cara. Eu era Vascaí, né? Agora eu sou do... Do Corinthians. Eu também não li pra... Pra jogo, não. Sou muito fã de jogo, não. Não sei por quê, né? Tem dois lados com arco, tá? Atrás aqui também. Deixa eu mostrar. Aqui é a anteninha, ó, cara. Eita, massa. O adesivo, o pezinho Vasco da Gama atrás. Ele bota até o nome, né, cara? Aqui é onde carrega a bateria e aqui é onde liga os LEDs, tá? Muito bem. Show, show. A antena aqui, ó, da rádio. Tá? A alcinha do Vasco. Tudo pintada com automotivo. Pinta... É, tinta automotivo. Pinta, ó. Tinta automotiva. E verniz. Polaquinha MP3 aí. A famosinha. Isso aqui é diferente, né? Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é o medidor de bateria. Ligar. Olha aí, velho. Eu odeio esses nomes, né? Elas falam lá, velho. Que hora que a gente se assulta com esses nomes. Não era pra ter esses nomes. Esse botãozinho aqui... Olha aí. É de buzina. Que eu cheguei a comprar na AliExpress e... Dei mole e não vi esse sistema, entendeu? Não sabia. Aí já pra não deixar pra lá, eu botei aqui junto com isso aqui. E quando eu ligo aqui, aí ligo aqui só... Só pra ficar acendido, né? Acendido. Ou só de infite, entendeu? Mas depois eu vou começar a usar só desses botão aqui maior. É bonito, cara. No lugar desse aqui. Que vai ficar legal. Esse aqui também. E depois eu vou trocar. Vou botar um botão de Nox. Esse Nox é porque fica aceso, né? Vai dar mais um... Um tchan. Show. Entendeu? Se a pessoa não levar logo. Aí, ó. Os emblemas do Vasco. Entendeu? Aqui na frente do pezinho atrás, na frente do Vasco da Gama. Show. Aqui é Didi Berg, que eu botei o meu nome. E atrás tá Heineck. Berg, né? A latinha da Heineck. Bom demais. Vamos ver ele tocando aqui, botando pra tocar. Ó, gente. Ele acende aí, ó. Acho que é essa aqui que tá ligada, né? Eu trago minha... É, que essa aqui tá pausa. Eu trago meu destino pra viver o seu. Eu trago minha cama... Top demais, cara. Faz bem. Ele tá fazendo encomenda agora, né? Eu trago minha cama... Eu trago mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser... Show, viu, papai? E se você quiser... Olha a bateria... É, 12.7. Você quiser... Ah, não. Aqui é a música. Eu trago meu sobrenome... Top, hein, papai? Eu trago minha paz por um beijo seu. Eu trago meu destino pra... Top demais. Comenta aqui se você gostou das caixas do nosso amigo aí. É profissional demais, cara. Muita qualidade aí, Renan. Muita qualidade. O Falanche aí. Papai, né? Show de bola. O Falanche da Pai, né? No caso, fica até estéreo, né, cara? Qualidade sensacional. Dependendo do volume que fica aí. 5 minutos ou 5 horas, né? 5 a 6 horas, cara. Parabéns, nosso amigo também. Ele faz, né? Encomenda aí. É... Era posso fazer só um vídeo, né? Não, é... Como se diz. Ele mostrando... Ah, acho que eu já postei vídeos aqui no canal, né? Sobre ele mostrando aí o trabalho dele. Chama na pressa. Acho não. Com certeza botei. Chama na pressa. Obrigado, nosso amigo Gutenberg aí. Tamo junto, papai. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo. Wellington Luiz. Porto Velho, Rondonha. Bob do Neymar. Bobzinha do Neymar atualizada. Gostei da ráguia ali, cara. Tá com... 40 baterias. 40 células de lítio. Tá? Dá 5 dias. 40 células, 4 ligadas em série. E aí, depois, todas em paralelo. E aí, bom... E aí, bom... Aí tem aquele processo, né? De conectar na placa BMS. A placa BMS tá aqui, protegido. Lembrando... O voltímetro vai ser colocado acima da... A tampa ainda, né? Fechado aqui, né? Positivo e negativo aqui. Pá... É isso aí. Aí, o subgrávio. Sub de 8, mede 5. Respeita, caralho. Rapaz. Você tá doido. Olha lá. JBL. Modo de 400 MLS. Crossover passivo, né? Que é aquele crossover. Gostei da ráguia, cara. E eu tenho vontade de ter uma caixa dessa aqui. Dura 8 ou 9 horas, né? Dependendo do volume. Aqui só no máximo, né? Ela tá dizendo só no máximo. Vixe, madame. É um dia todo lindo. Isso aqui vale a pena comprar. Tá, 14.1, né? Olha aí, gente. Quem quiser pode ir no canal. Olha aí, ó. É WR som. WR som. Deixe sua dúvida, certo? É bom você não vender essas caixas também, né? Obrigado, né? Eu é que agradeço, cara. Show demais. Não sei o que é isso alto-falante aqui. Você é doido, cara. Top demais. Parabéns, nosso amigo aí. Walter Welton. Vamos dar uma olhada aqui nessa caixa massa. Gostei da caixinha aqui. Nosso amigo aí, Derivaldo. Ele que mora no Mato Grosso, né? Que alto-falante aqui. E o sub é o menor, né, cara? É o contrário aqui, né? Olha a caixinha do homem aí. Boa, hein? No caso aqui tem três dias, né? Cinco. Não, quatro, né? Um, dois, três, quatro. É quatro. Olha aqui no som do homem. Vamos ver se ele vai falar. Oi, Ralan. Isso aqui, Ralan. Ah? É a caixa trio redencial que eu fiz com mais de 400 watts de potência. Coloquei uma praquinha nela, MP3, 160 watts. O áudio tá baixo, né? Mas, é, coloquei também um, é um modo de tarampos de 400, 400 watts. Botou um modo de 400 watts, pra quem não tá ouvindo, né? É, dois alto-falantes médio de 4 polegadas de tarampos. Fazer isso aqui de 4 polegadas, isso aqui da tarampos, né? Show. Olha, gente, entrada de áudio, né? No caso, ele pode botar outra, um celular aqui, alguma coisa, né? Eu sei, pisca a pista normal. Voltagem a corrente, né? E o consumo do, do módulo, né? Yes. E também, quantos watts, é, tá fornecendo. Tá top, hein, cara? Parece uma caixa amplificada, né? Com esse, esse negocinho aqui do lado. Tá bom? Tá aqui, ó. Caixa redencial. E a caixa é tipo amplificador, cara. Parece demais, né? Olha aí, gente. Modo aí. Coloquei uma ponte nela também. E tá aí. Show. Era pra tocar. Show. Não sei porque ele fez um modelo pequeno, né? Eu botaria um, aqui, esse de 6 polegadas, esse bichinho é de 5. E aqui é de 4, né? Até esqueci o que ele falou. Eu botava um sub aqui, cara. Mas assim tá bom, viu? Aqui tá bom. Eita, esse zinho é bom, viu, papai? Eu acho bom. Opa, desliga não, meu. Tá bom, rapaz. Tá cortando, ele desligou. Ah, no caso tá cortando o mesmo som, né? A fonte. A fonte é pequena, cara. O volume vai até o 30. Eu consegui colocar em outra fonte. Fui o teste. Vi que é a falta de energia pros motos, tá? Ó, lascar a fonte aí, meu filho. Bota a fonte lá de 50 amperes, né? A viada aí. Ou um automotivo mesmo, né? Eu coloquei em outra fonte. E ele conseguiu chegar até o volume 30. Vai dar certo, vai dar certo. Obrigado, nosso amigo Derivaldo. Viu? O gostei dela tá... Caixinha, cara. Tá top, viu? Essa é a caixa amplificada, assim. Toga aqui, atenção. Tem até microfone aqui, né? Se quiser ligar o microfone. É, mas... Dá uma olhada aqui. Eu sou nosso amigo Wagner. Sou do estado do Rio de Janeiro. Oi, Rio de Janeiro. Alto-falante aqui. Viper. Nunca tinha visto esse alto-falante. 1.5. Chama na pressão. Modo de 800, parece ali. Ó, de 400, né? Dá uma olhada aqui, ó. Ó, gente. Modo aí, uma corneta. Modo de 800, RMS. E já é do novo, né? Aí, chamando a pressão. Aí. Chama na pressão. Gravão mexendo aí, né? Aí, torar o celular no meio, ó. Show, hein, papão? Um som bem compacto, né? Mais toca que tem som, meu amigo. Não importa o tamanho. Aqui não é subgrave, não, né, cara? Negócio tá bom. E é o UF mesmo, né, cara? Cara, só que não tem tweet, tá bom, né? O som, né? Eita, música apaixonada. Show, papai. Aqui um som compacto, mas dá certo. Aê, menino. Tô parando aqui, gente. Que dá de exatorado. Ah, mano, abração. Senta lá. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Jefferson, de João Alfredo Pernambuco. Aí, o som do amanhã, gente. Boa noite, meu amigo Raylanson. Bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Mostrar um pouco aqui do meu som. Aqui tem uma fonte chaveada de 30 amperes. Uma fontezinha, uma chavezinha pra ligar e desligar remoto do rádio. Aqui tem um Stetson de 400.4. Um coolerzinho, que não pode faltar. É. Central do controle longa distância. É... Uma centralzinha aqui, polo de águia. E aqui tem a central... Do LED. Aqui na frente... Tem um negócio aí, né? Tch, tch, tch. Aqui na frente eu tenho um rádio. Pioneer. Mix tracks. Tem um voltímetro. Tem aqui uma TI da JBL, aquela DT-160 Pro. Aqui tem uma corneta da Orion. Médio, de 6. E aqui tem um grave... Sub-Uf, né? De 10. Sub, né? Deve ser biquinho essa caixinha. Magno Rex. De 300W RMS. Show. Soltar aqui um pouquinho do som pra vocês. Gostei, né? Bem compactozinho, cara. Toca. Aí. Pra vocês verem. Maravilha. Interessante. A duas TI, né? Um alto falando de... De... Mini Cis. Tem um subzinho. Cara, ficou perfeito. Gostei, viu? Dá vontade de fazer, né? A gente vê um som assim, pequenininho. Dá vontade de fazer, né? Show demais, cara. Tá? Parabéns ao nosso amigo Jeff... É... Jefferson, cara. Cê tá doido. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Aldo de Pernambuco. Aí, gente. Aqui parece que ele pegou o Mini Cis e botou numa caixa de... Né? De... Automotivo. Tá faltando aí as fornetas e as coisinhas, mas... Já começou, né? Já começou aí. Daqui a pouco, então, é o som completo, né? Obrigado ao nosso amigo Aldo, né? Aldo... Aildo, né? É Aildo, né? Aildo. Por mandar pra gente. Tá... Tá no... Tá no caminho certo. Dá uma olhada aqui no nosso amigo Miquelias. Ele que mora em Campo Alegre de... Loures, né? Bahia. Oi, gente. Salve o nome aí. Fala, meu amigo. Rai Lançon. Bora, meu filho. Miquelias de Campo Alegre de Luz na Bahia. Tá mostrando aqui pra vocês aqui meu som, ó. Tem um grave aqui de 12 polegadas aqui, ó. Aí eu botei esse alto falando aqui com uma... Eita, aquelas caixas antigas, né, cara? Esse é a coisinha aqui. Cara, só não é daquelas caixas antigas, né? As caixas pretas, né? Antiga. Caixa preta, ó. Funcionar com uma média pra voz. Muito bem. Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal? Não quer perder nada, nada. Que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui pra se inscrever. E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo, não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Tadinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fiz aqui no canal, você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda pra ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então, você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chave aqui. E você aperta aqui em toda, meu amigo. Tudinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo aqui em diante, viu? Fica essa dica aí. Aí dentro. Tem uma corneta. Dois mini tweets daqueles de alto-falante, tá? De porta de carro. Mais uma caixa aqui que tá servindo, mas só com uma médio mesmo. Muito bem. Tuitinho aqui. Aí aqui. Ele botou o amplificador lá na frente, né? Temos... Um molde da saúde digital. Ah, não. Aí. Digital de 800 quadros. E uma fonte chaveada. Bota aqui pra tocar aqui. Aqui é o cruzor, velho. Pra vocês verem. Aí, que é isso aqui mesmo, irmão? Mesa de sala. Ó o gravo. Gravando. Mas... Sem bagulho. Esse aqui é o adesivo que ele botou aqui. Gostei, né? Ah, a sua cama foi a armadilha. A garganta é o seu bonde. Agora, a canção. Ele botou o bichão bem na caixa do grava aqui. Não sabe. Seu rosto. Bota você. Eita, essa música é bonita. Eita, essa música é bonita. Negócio tá boa. Eita, meu amigo. Aí, depois de onde é sair, meu irmão? Uma breja bem gelada. Ah, vale. Gostei, gostei. Gravão, ele é do meu, viu? Miquel Zé dormiu, que ele gosta de grava. Parabéns, viu, Miquel? Tamo junto aí. Gostei da música, viu? Não é fulera não. Aí é boa. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo João e o Bispo. Ele mora em Ueiras, viu? Ueiras, Piauí. Eu acho que é Piauí, né? E aí sim, ueiras, ueiras. Salve, Rai-lan. Olha o somzinho aí, ó. Oi, rapaz. O somzinho aproveitado aí, ó. Comprei essas caixas aí do amigo meu. Deu foi seta, hein? Botei mais aquela caixinha ali, coloquei no capacitor, ó. Pra tocar o médio. E tá tocando. Aplificadorzinha aí que eu comprei. O tamanho desse amplificador, cara. É o amigo meu. E aqui tem um coto de CD, né, cara? Tá aberto, porque o bicho esquenta virado. Bota o ventilador, ó. Um ventilador de... De computador. Não tem aquele ventilador quadrado? Computador? Bota aí. Bota uma fonte. Tem que botar uma fonte, né? Eu lascava aí dentro aí. Ou do lado, não sei. Eu leio que eu bota... Esfriar mais, né? Com certeza esse transformador aqui. Que esquenta e feita a molesta, meu amigo. Bota o ventilador nesse bicho, rapaz. Tá, porra. Você nem bota um ventilador grande. Bota dois, né? Ventilador daqueles computador. Tu vai lá no eletrônico aí de computador. Pede os coolerzinhos. É o cooler, né? O nome. Não vai dizer se é o cooler. Eu tenho que dizer cooler. Eu falo. Tudo eu boto. Se esquentar, eu lasco o cooler. Aí, ó. Tá ligado aqui no computador. Aí, rapaz. Até o ventilador... Ô, o computador tá aberto aqui. Só o Daiquim, uma musiquinha aqui, ó. Bota aí. Olha, ele já tem computador. Ele já sabe o que eu tô falando. Que é o ventiladorzinho que fica por aqui. Bora, meu filho. E ele botou bem no cantinho, né? Tá massa, hein? Show demais, hein, papai? Ainda vou botar um LED aqui, nesse bicho aqui. Lascar um LED aqui, né? Lá dentro, né? Pra lumiar aqui. Não sei. Eu fazia uma coisa bem diferente. Tem uma mesa de som aqui, né? Toca. Que intenção. Obrigado, nosso amigo João. Diretamente de Weiraz. Eu não sei se é Weiraz, Piauí. Mas tá. Fica aí só. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Sandro Gil, né? Gil, Gil. Ele mora em Calcaia, Ceará. Vem aqui do lado, né? Tô morando aqui em Aquiraz. Olha só. Caixa de minicista, hein? E aí, gente? O que é que ele fez aqui, ó? É disso que eu tô falando aí. Certinho, cara. Mod 400ms pra duas caixas, né? Fica até estérico sabendo usar. Uma com a placa MP3, um voltímpito aqui pra ver e uma fonte aviada. Poxa. Bota os seus ali por dentro, pra não ficar a gambiarra mostrando aqui. Eita, show. Bota o fio ali do rotipo, tá ali dentro da caixa, né? Esse fio aqui. Pra ficar tudo organizadinho. Eu pintarei isso aqui de branco, cara. Eu gosto de cor branca. Aí tem um subão aqui, ó. Dá pra botar o bridge desse subão, né? Pra ficar um gravizão. E botar essas caixas como estéreo. E tá até vídeos aqui no canal explicando. Já, mas dá pra essa. Tá baixinho, dá o som, né? Viu aí, gente? Aproveitou o som aí. Não tem uma hora, barra, rapaz. Não tem gosto de queimar só, não, meu amigo. Bota o modo aí e faz tudo de novo, né? Só tem cuidado pra não ver com a voltagem que tá passando por os altos falando. Pode queimar, né? Fácil. Mas tudo é bem regulado. É aquela coisa, né? Quando tiver distorcendo, quando você vê que tá saindo nada, você baixa mais um ganho. Além do modo. Eu rei que eu faço, né? E sempre deu certo. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Francisco Wagner. Olha aí o caixidoma aí. Linda, linda, linda. Também foi um surto, sei lá, aqui. Estudando Twitch, uma corneta, um médio, um... Um... Bravox, né? Bravox alto-falante. Ele mandou um vídeo pequeno, né? Mas tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Iles... Iles, né? Francisco. Aí, JBL. Gostei dos LEDs aí. Mesa de som, processador, quatro vias, né? Ou é... Ou é duas vias. Mesa de som, processador, quatro vias. Mesa de som, processador, quatro vias. E ela vai jogar de lajeu de... No hop, hein? Vídeo pequeno, mas tá aí mostrado. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Anderson. Ele mora em Morador Juiz de Fora. E é uma caixa... E é uma caixa... Bob, né? Trio. Aí. Aí, gente. Coisa linda, massa, bicho. Tornadão frontal, com ledzão aí, ó. Corneta, médio. Uma super twit lá em cima. A qualidade desse som, bicho. Bote o fone de ouvido, viu? Se você não quer ouvir no gravão que eu tô ouvindo aqui, bote o fone de ouvido. Mas capaz de descer minha... Ah, cor centário aí. Ah, clipe chegando. Minha fé expressar me andou chorando de joelho. Lembro do sonho, das áudio, da fumaceira, no breu. Massa, hein, papai? Playboisado dos opalhas, queima de pneu. Pico a tua amiga... A qualidade desse som. Digo o meu, e pro crime de otário. E cinco preto na favela vir... Olha só. Tá empresário. Tanto faz se minha mãe já chorou. Eu tô parando aqui, gente, porque tá de viso autorário, né? Se o sorriso dela tá tão lindo. É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro. Top, top, top. Depois fala um vídeo apresentando aí, Anderson. Grava um salado deitado, macho. A imagem ficar maior. Grava um vídeo e depois aí o que você usa aí. Depois mostra tocando. Um vídeo aí, cinco minutos aí. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo. Ares... Ares, né? De... Camar... Camar... Garagibe, Pernambuco. Eita, o analfabeto, meu Deus do céu. É... Eu não sei nem se eu leio o nome dele certo, né? Ah... Alesio, né? Agora é pronto. Agora... Não, deixa pra lá. Sonar o nosso amigo Alesio. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Raylan. Bora, meu filho. Aí, o sonzinho. Faz dois anos que eu tô montando aí, o sonzinho. Eita, caralho. E tá implatificado ainda. Aqui, ó. O... Tornado de 15. É, pressão. Um... QVS de 10. E um AT estranho. Show, viu? Ah, e sim. Aqui eu vou botar uma... D405. É. Aqui, ó. Um processadorzinho aqui, ó. Desse som, ó. Tem aqui um modulozinho aqui. Tá tocando tudo isso aqui, viu? Toca, meu amigo. Toca tudo. DS800. Quatro canais. Tocando tudo. E esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó. Ah, menina, ó aí. A fonte de 5... De 50 amperes. Ele botou um cabo grosso aqui. Não sei como é que ele conseguiu, né? Olha o tamanho desse cabo aqui. É raro, viu? É a primeira vez que eu cabo... Eu não cabo botar um fio grosso aqui. Aqui, ó. Vou mudar pra... Uma de 200 amperes. Vou botar mais um módulo de... Um HD 3000. Aí sim, macho. Aí sim, viu? Aí o som fica... Ah, meu Deus do céu. Já tô imaginando. Esse som aí, mano. Uma pancada... Ainda bem que... Tomara que os vizinhos não tenham escutado o que eu tô falando. O tornado. Aqui, ó. Ah, a placa MP3, né? E toca aqui que tem som. É, meu amigo. Rapaz, fica show demais. Já tá show. Já tá, pô, meu amigo. Imagina. E botou umas rodinhas aqui em tudo aqui. Gostei. O jeito que tá aqui é só fazer o sistema três dias, né? O jeito que tá aqui, né? Sem a corneta. Aí depois, quando botar a corneta, bota outra regulagem. E o celular ainda toca. Um freezizão aí, bota a gela. Já tô imaginando, cara. Tô imaginando aí com um bichão grande aí. Tem quem fica perto. Gostei da caixa dele. Tem um horn, ó, cara. O rei tá minha, cara. Show, viu? Você acertou aí no projeto aí, meu filho. Galera frontal com um hornzinho aqui. Né? Um pouquinho a mais ali da caixa. Vai jogar um pouquinho mais longe ali. Ah, lá, 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 lá. Cabozinho aí. Isso aí é bom, cara. Show, viu? Quando o som estiver pronto, ou antes, né? Pode mandar de qualquer jeito que eu gosto desse de mim só. Eu gosto desse, eu até vou fazer um vídeo. Só desse som aqui, meu amigo, viu? Acompanha o canal aí, nosso amigo. Ah, a Lézio, né? Tomara que eu tenha ouvido esse tomo zero. Gente, o rei lá me lascar. Tamo jogo. Dá uma olhada aqui no nosso nosso amigo, Guilherme Silva. Olha aí, pai, Nilzão aí. Ah, não. É, eu só não lembro o som do Sergipe, né? Que eles se formaram assim. Ele bota um sub e o média corneta assim junto. Subzão. Esse somzinho aqui é massa, né? Porque as caixas que você pega no chão, você bota qualquer canto. Eu gosto de som assim. Eu até meti a língua antigamente, porque eu não sabia, né? Mas eu fiz minha caixinha separada assim. O que ele fez aqui? Cara, é bom demais, cara. Claro que tem a questão do alinhamento, né? Tem que deixar tudo juntinho, mas... Você pode botar o rei que você quiser. O bom é isso, né? Ah, qualizadinho, viu? Ah, tá dançado com a nega. Mas a nega é minha mulher, rapaz. Chama na praça. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo, Samuel Silva, de São Luís. Olha aí, gente, som do homem aí. Fala, meu amigo Raylan. Bora. Terminou de apresentar a caixinha aqui do vídeo anterior. Não deu pra colocar ela tocando. Pois é, rapaz. Agora eu já ajustei o... E a ca... Eu tô vendo a casa dele, né? Toda na madeira, né, cara? O grave. Que o grave dela tava com duas saídas de duto e perdeu a qualidade. Agora tem grave com pressão. Engraçado, né? Quando eu tiro o... Dependendo da caixa, eu tiro o duto aqui. Ele toca mais, né? Mostra ela tocando. Eu abri aqui também. Pra poder... Você vê a adaptação que eu fiz aí. Olha no médio, né? Agora eu entendi, cara. Botou aqui o médio. Aí tem uma cornetão aqui, bicho. Da corneta. Aí. Os caras tão fazendo muito isso, né? Tem um adaptadorzinho no furo do alto-falante. E adaptei a corneta. Caramba, bicho. Não deu pra colocar por a frente. Porque o ímã da corneta é maior. Aham. A adaptação louca. E ele parece que é de 2 polegadas essa bicha, né? E o subwoofer também. Acho que vai dar pra mostrar ele aqui pra vocês hoje. Caramba. Essa aí é invocada, viu? Isso deve dar um peso, hein? Subwoofer no fundo da caixa. Aí. Aí, galera. Aí é o segredo do momento. Oh, grave. Como tava com duas saídas de ar. É, duas saídas de ar é muito. Dependendo do tamanho da caixa, né? É interessante isso daí. Que ela perdeu a qualidade do grave. Ah, eu deixei. E fica muito frouxo, né? No caso é isso. É por isso que aquela questão de litragem certa, né? Quando você... Você bota um duto maior. Aí fica vazando o ar. O alto-falante fica mexendo. É mesmo quando você pegar o alto-falante, né? E botar ele sem caixa nenhuma. Ele fica mexendo doidão, né? E aqui... É que dá o grave certo. Só essa saída de ar aqui mesmo. A hora... A hora da verdade. Colocar ela pra tocar. Bora lá. É como você fala. Toca quem tem som. E o peso aí? Bora lá, meu filho. Tá o play aqui. O alto-play. Aí, mesa de som. Essa aqui tem processador. No caso, ela é mesa de som. É play. Processador. E o que mais? O que eu esqueci? Acho que é bem quatro em uma, né? Vai ver o gráfico agora. Ah, sim, papai. Aí ia dizer que faltava um LED, né? Mas tá boa, cara. Sem LED, até. Top, hein, papai. Tomara que não tenha direitos autorais aqui, já. Acho que ele mora nos Estados Unidos, viu? Esse chão aqui de madeira, né? É, o celular fica regulando o som. Mas com certeza tá um som da bexiga aí. Ó. Top demais. E a caixinha tá baixa. Aqui tá ali a mesa de som. Mas ele tampou o escurralão. Aí, parceiro. Hoje esse grave vai... Ó, hein? Show, show, show. Obrigado, nosso amigo aí. Samuel, papai. Agora topou. Mesa bonita, né, cara? Bonita essa mesa. Eu tinha da primeira mesa, né? Com um play. Tem como regular o crossover aí. O processador dela. Tem como regular o processador, né? Top, top, top. Obrigado, nosso amigo. Samuel. Samuel Jackson, né? Bem, gente. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos os participados do Som dos Inscritos. Se você não mandou o seu vídeo, mande pra gente. Deixa um like. Deixa um comentário aqui. Se não tiver qualquer comentário aí, deixa o nome Paz aí. Que ajuda demais o canal aqui. Eu sou o Raíl Lançon. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu, Deus ilumine a todos. Se você tiver um sonho na sua vida, já sempre se imagine com aquilo ali que você ainda não tem, né? O segredo da vida é isso, né? Se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Tá até na Bíblia, né? Então, tenha fé naquilo que você vai conseguir. E não tenha dúvida. Eu vou conseguir isso. Porque eu sou merecedor da coisa que eu quero, né? Tamo junto. Até o próximo vídeo. A coisa que você quer, né? Tamo junto.